A lua olhou pra mim e mandou um beijo A lua olhou pra mim, me chamou pra dançar Me deixou livre pro ritmo escolher Me deixou livre pro ritmo escolher Pode ser um tango, pode ser ciranda Uma valsa ou um reggae Pode ser um tango, pode ser ciranda Uma valsa ou um reggae Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço Zumba, maie, maie, male A lua olhou pra mim E mandou um beijo A lua olhou pra mim Me chamou pra dançar Me deixou livre pro ritmo escolher Me deixou livre pro ritmo escolher Pode ser um tango, pode ser ciranda Uma valsa ou um reggae Pode ser um tango, pode ser ciranda Uma valsa ou um reggae Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço Na beira da praia, quadris pro ar Com a lua eu danço